Fabiana Lima já está aqui. Fabiana Lima, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, Ana. Boa tarde pra todo mundo. Que você traga uma chuva de paz pra esse RJ1. Será que você consegue? Olha, serve de meteoros, Ana. Ah, serve? De paz? De paz? Não é tão leve assim essa chuva, né? Mas ela é bem interessante, né? Quem não gosta de ver aquelas famosas que a gente chama de estrelas cadentes no céu... Tivemos chuva de meteoros? Tivemos, Ana. E olha, foi um bombardeio, digamos assim, ó. Vamos ver aqui, mas separou umas imagens, a gente já vai conferir juntos. Essa chuva de meteoros, ela ocorre, geralmente, entre 19 de abril e 28 de maio. Da nossa perspectiva, é da direção da constelação de aquário. Vamos trazer umas imagens que a gente preparou aqui, numa arte? Porque o pico dessas chuvas acontece, geralmente, nos dias 5 e 8 de maio. Então, a gente teve aí, né, na nossa madrugada de domingo, na nossa noite, essa chuva de meteoros, digamos que não foi tão intensa conforme a gente fez nessa ilustração, mas foi bem interessante. Esse fenômeno foi visto em todo o Brasil, no mundo todo. Esses meteoros que a gente viu, na verdade, são detritos da passagem do cometa Halley, isso de séculos atrás, mas todo ano a Terra atravessa esses detritos num cruzamento de órbitas mesmo entre a Terra e o cometa. Esse fenômeno é melhor da gente ver à noite. Bonito, né? E tem mais imagens para a gente mostrar aqui, que a gente preparou, da galera do Projeto Exus, que faz essa observação. Então, essas imagens que a gente viu aqui são do Laboratório Nacional. Marcelo de Cicco, que é astrônomo, fica de olho aí em todas essas observações aí pelo Brasil afora. E tem também a observação que foi feita aqui das nossas regiões, por Petrópolis também. Olha só, a galera que observou, dá para ver esse pontinho aqui, né? Dessa estrela cadente, conforme a gente aprende em casa com os nossos pais. E tem mais observação que foi de São José de Ubar, no norte do estado também. Ah, o meteoro caindo. Interessante da gente ver, né? Tem mais. Você que hoje quiser ficar observando aí o céu, você tem possibilidades de ver esses fenômenos bem bonitos, bem bacanas aí, para embalar bem a sua noite. Então, vamos lá.